A pintura renascentista engloba o período da história da arte europeia que se situa entre a arte da Idade Média e o Barroco. A pintura deste período é caracterizada pela ideia de um retorno à Antiguidade Clássica, uma Antiguidade que é idealizada como um palco onde residem os valores mais puros, que foi projetada como a imagem oposta à obscura Idade Média. Dentre os novos valores que surgiram neste período, destacam-se os seguintes. Antropocentrismo, que reconhece o homem como o único autor responsável e protagonista absoluto do destino, de sua vida e de sua história, relegando as ideias teocêntricas medievais para segundo plano. Humanismo, entendido como um sistema de crença centrado no princípio de que as necessidades da sensibilidade e inteligência humanas podem ser satisfeitas sem ter que aceitar a existência de Deus. Neste ponto, deve-se ressaltar que o humanismo não representou uma negação da existência de Deus, mas sim uma diminuição de sua importância na vida do homem. A emergência do secularismo pode ser entendida como um modelo político e econômico no qual a religião deixa de desempenhar um papel central e de liderança e no qual a igreja perde gradualmente o direito de impor condições na vida pública, na cultura, na gestão dos bens e até mesmo na ideologia individual e na vida íntima. Isso significa a abertura de novos cenários na disputa entre os limites do poder divino e do poder terreno. Individualismo, compreender o ser humano como um indivíduo espiritual caracterizado por uma nova autoconsciência, como um ser autônomo e capaz, dotado de uma personalidade independente. Este senso de individualidade, onde o homem se vê a si mesmo como mestre de seu próprio destino, é ainda mais compreensível se colocarmos o homem no contexto de relações sociais novas e muito mais dinâmicas, tanto na esfera social quanto em seu ambiente, em grande parte devido à quebra gradual do domínio das relações feudais. Derivado da conjunção dos pontos acima mencionados, o homem renascentista começou a perceber que podia questionar verdades absolutas através do conhecimento, dando assim origem a um ceticismo. O ceticismo se baseia nos postulados dos antigos gregos e da famosa maieutica socrática, que rejeitava verdades universais e questionava sofismas como meio de gerar novos conhecimentos. Esta escola de pensamento duvidava de tudo que não fosse mensurável ou quantificável, e era a pedra angular da ciência e do subsequente desenvolvimento do racionalismo e do método científico. Um exemplo claro disso é a frase clássica e bem conhecida de René Descartes, duvido portanto, acho que sim. Esclareçamos que a maieutics é a segunda fase do método socrático. A primeira é a chamada ironia socrática, na qual o professor finge ignorância sobre o assunto a ser discutido, e depois faz o estudante entender que o que ele pensava saber que não sabia realmente, e que seu conhecimento se baseava em preconceitos ou hábitos. A isto se segue a maieutica, que é a ação pedagógica do método. A técnica consiste em fazer perguntas ao interlocutor, até que ele aceite que ele só sabe que não sabe nada. O sofisma, por outro lado, é conhecido como motivo ou argumento falso com a aparência de verdade, e formulado com o objetivo de enganar o interlocutor. Patrocínio O mecenato deve ser entendido como a proteção, ou apoio financeiro dado a uma atividade cultural, artística ou científica. O mecenato foi um fator-chave na exportação do modelo ideológico das elites da época, sob um novo modelo econômico e financeiro muito mais dinâmico, baseado no comércio e distante de um feudalismo baseado na posse e exploração da terra. A Itália é considerada o berço da pintura renascentista. É importante ressaltar que na Itália os monumentos da antiguidade eram preservados em vista, e que o objetivo era reavivá-los, buscando modelos de harmonia e beleza. E a Itália era também o lar de várias cidades estado-economicamente poderosas, tais como Florença, Nápoles, Veneza, Gênova, Milão, e a própria Roma, onde residiam famílias verdadeiramente poderosas que também eram patronos das artes. A partir de seu surgimento na Itália, o Renascimento se espalhou progressivamente por toda a Europa. Há uma série de características que distinguem a pintura renascentista da pintura medieval. Evocação da antiguidade com uma sensação de beleza idealizada. A proeminência da natureza. As pinturas são colocadas em paisagens naturais que são fielmente recriadas, ou em molduras arquitetônicas, nas quais colunas e frontões servem para exaltar a perspectiva. A figura humana torna-se o centro e a medida de todas as coisas. Domínio da perspectiva e das técnicas composicionais. Os efeitos de luz e sombra, como o cheiro escuro, foram usados para criar novas técnicas como fumato, efeito nebuloso, uma técnica em que Leonardo da Vinci se destacou. A pintura a óleo foi adotada quase que exclusivamente. Enquanto na Idade Média a pintura era quase exclusivamente religiosa, na Renascença foram introduzidos novos temas, tais como temas mitológicos, alegóricos e históricos. O nu apareceu, não por si só, mas dentro da estrutura de uma pintura natural. Como a igreja católica era um dos principais patronos da época, as pinturas religiosas continuaram a ser pintadas. Para mais vídeos de história, visite meu canal na descrição do vídeo. Próximo vídeo as características da pintura da Renascença italiana.